Salve Maria a todos, bem-vindos ao nosso canal. Uma pessoa que mudou da água para o vinho, realmente mudou mesmo e buscou conversão. Essa foi a história até então que vemos da atriz Cássia Cris. Ela deu uma entrevista esses dias na Globo, falando sobre sua conversão, sobre a vida e sobre a igreja católica. Ela disse que ela ama ser católica, se encontrou mesmo de fato na fé, buscou mudança. E também falou sobre a vida, os erros que ela cometeu de ceifar a vida de seu filho. Também ela mudou isso, ela buscou ser aberta à vida. Falou muito bem, disse até que, muito bem da igreja, disse até que frequenta a missa tridentina. Vou pegar aqui um site bem batido, sobre a matéria. A Cássia Cris falou, eu fiz hoje no Corrumar, atrás de mulheres para não fazer este procedimento absurdo. A atriz revelou, que é a versão original de Pantanal, no programa Encontro, que os personagens que ela teve mudaram a sua vida. Eles fizeram ela ter a decisão de ter filhos. Ela disse que pareu pela primeira vez, logo depois da novela. Ela teve o primeiro filho em 1995. Tem um filho de 27 anos agora. Apesar dos 65 anos, tem outro de 18 anos, que até acham que é o neto dela. Ela teve essa experiência de fazer esses dois projetos e trouxeram a questão da maternidade para ela. E foi uma maneira muito forte para ela, que ela pensou, meditou. E em 1985, em 1985, ela tinha feito um aborto. Ela tinha feito esse procedimento horrível. Não foi um aborto espontâneo e isso mudou muito a vida dela. Ela hoje é uma madria que defende e protege a vida. Ela ficou muito tocada por esse erro que ela fez. E isso levou ela, depois de um tempo, à conversão. Em tão pouco tempo, em uma rede, ela pôde chocar, digamos assim, tanto essas pessoas como outras que até mesmo se dizem católicas. Ela fez muito mais pela evangelização e pela vida do que muitos influencers que a gente vê por aí. Tantos influencers católicos que teriam força de ir às redes, mesmo canais hostis, falar verdades, mas preferem ficar rebolando no Instagram, fazer balõezinhos inúteis e dançando essas músicas do mundo. Ela foi lá e fez, e disse, mesmo desagradando. O exemplo dela significa que nós não devemos buscar agradar o mundo, as redes sociais e muito menos essas redes televisivas. E sim, fazer algo concreto pela evangelização. Pouco tempo que ela ficou ali, com certeza chocou a muitos, tocou a muitos que deveriam estar assistindo esse programa. Que, aliás, é um programa horrível. Não recomendo ninguém ficar assistindo o Globo, esse encontro com essa senhora Fátima e Fátima as Verdades, né? Nome dela. Esse é o real papel do leigo. É julgar as sementes. É trabalhar. É não fugir das pastorais, dos movimentos fidelamente católicos. E trabalhar nisso. Ir a fundo. Seja lá um ator, seja lá uma pessoa comum, um ex-ator, né? Ou uma pessoa comum como nós somos. A única coisa ali mesmo que ela aprendeu foi falar que a missa tridentina é dos apóstolos. A missa tridentina veio um pouco depois, digamos assim. Mas é muito bom que ela vá, que ela recomende as pessoas irem para conhecer, recomendar as pessoas irem à igreja. E essa luta pela vida, que é uma luta muito importante. É uma luta a qual todo católico não deveria fugir. Defender a vida também é nossa obrigação. Assim como defender os idosos, defender os pobres, ajudar realmente na caridade. Evangelizando sempre, obviamente. Sem querer ir para o lado dos liberais, etc. Bem, bom testemunho. Espero que ela continue cada vez buscando a conversão e se mantendo firme nisso. O melhor já passou. Ela saiu desse meio daí, dessa rede absurda aí que é a Globo. Deus abstrutou-nos para sempre.